Já disse pra você não chamar a sua irmã de mulher, Lúcia. Chamo sim. Mulher. Mulher e mulher. Eu vou chamar seu pai. Você não me respeita? Pode chamar. Bater em mim, ele não vai. Isso é coisa que se faça? Rogar praga pra sua irmã? Então, mamãe, depois do que ela me fez... A gente tem filhos. Eu mandei a senhora me parir. Eu mandei. E depois é isso aí. Mas afinal, você vem ou não vem? Não, eu fico. Por quê? Não estou me sentindo bem. Se eu for, eu vou desmaiar na igreja. Ah, acabei. Na verdade, eu fiquei sabendo que você foi apunhalhada por um colegial. Quero dizer que Lúcia e a mulher de véu são a mesma pessoa. Ah, e ainda, ele era um menino de 17 anos que matou você. 27 de novembro de 1905. Eu até guardei a data. Irmã se odiando tanto. Eu acho até bonito duas irmãs se apaixonarem pelo mesmo homem. Não sei, mas acho. Você acha? Sim, acho. O mais bonito ainda é ser assassinado por um menino, né? Um colegial. Ele usava um uniforme caqui. De dia, sim. Mas de noite, não. Eu queria ter amado um menino de 17 anos. O seu tinha 17, não era? Devia ser muito branco. Seria tão bom que cada pessoa morta pudesse ver as próprias feições. Eu fiquei muito feia. O repórter disse que não. Disse que você estava linda. Disse mesmo? Ai, mas e o talho no rosto? Uma apunhalada no rosto não deve ficar bem, não é possível. Eu queria tanto me ver morta. Gente morta, como fica? Parece sorrir. Quem morre descansa. O senhor é espírita? Eu respeito todas as religiões. Eu acho que eu vou embora. Já? É tarde. Mora longe? Ah, sim, assim. É que o lugar é meio escuro, daí eu fico com receio. Ah, eu posso acompanhar você? Não, não vale a pena. Eu ia sair mesmo. Ah, então nesse caso... Aliás, eu sou contra a mulher andar sozinha tão tarde. Eu faço escândalo. Se eu disser uma coisa que sei. Não me desafia, Laide. Eu é que devia ser a noiva. Você é um monstro. O único homem que eu amei. Nunca, nunca me casei com seus namorados. O que eu não tive foi o seu impudor. Pedro! Você, Lúcia. Até que enfim. Demorei, meu filho. Custei a encontrar aquela linha branca. E onde que você encontrou ela? Na cômoda. Estava na gaveta de baixo. Eu não disse isso. Eu tinha posto lá. Se você chegasse um pouquinho mais tarde, o casamento teria se realizado. Eu é que deveria ser a noiva. Mentirosa. Sua mentirosa. Roubei o seu namorado e agora ele é todinho meu. Só meu. Confessou. Até que enfim. Pelo menos diga. BR. Roubei o namorado de Lúcia. Não digo nada. Não quero. Duas noivas. Interessante. Duas noivas. Mas que foi que o padre disse quando Lúcia apareceu? Renda da Bélgica você mandou buscar? Quanto custou? Não diga. Deixa eu ver se eu adivinho. Eu aposto que foi... Mais ou menos... Eu me chamo Pedro Moreira. Sou o marido dessa senhora que está sendo operada. Só ainda agora que eu soube. Telefonaram por escritório. O estado dela, doutora, qual que é? Muito grave? Pois não. Sou o marido dessa senhora que está sendo operada. Ah, o caso de atropelamento, não foi? Sim, doutora. Foi atropelada na Glória. Só ainda agora que eu soube. Telefonaram lá para o escritório. O estado dela, qual é, doutora? Muito grave? Bem, o estado dela não é bom. Não é bom? Mas é esperança. Sempre há esperança. Nós estamos fazendo de tudo. E ela sofreu muito, doutora? Não. Nada. Ela chegou em estado de choque. Ela nem vai sofrer nada. Estado de choque? Foi. Foi. E isso, para o acidentado, é uma felicidade. Uma grande coisa. Pois a pessoa não sente nada. Nada. Uma grande coisa. Olá, eu sou Ashira, bem-vindos ao quarto episódio de Morte na Pista de Dancer. O melhor reality show do Brasil. E hoje nós vamos conhecer outra candidata. Uma candidata, eu diria... Hum, Inchalá. Vamos conhecê-la? Roda a produção. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é as casas de Soraya. Tudo bem com vocês? Como eu disse, eu não sou daqui, não. Sou do mundo, de muitos lugares, tenho muitas casas. Mas, como vou ajudar as menininhas do Jardim América, filha Xavier, resolvi aqui fazer uma imersão à realidade delas. Por isso, eu aluguei esse pequeno templo para ficar aqui enquanto eu estiver em Brasil, participando dessa linda competição. Então, venham cá, trouxe algumas peças que sempre viajam comigo porque tem valores muito sentimentais. Cara, eu uso apenas sentimentais porque eu não sou ligada a esse negócio de dinheiro, né? Aqui procuro sempre estar em paz. Não costuma assistir nada na televisão de tragédias. Só coisas que me levam à paz. Esse daqui é um pássaro, né? Pássaro de ouro. Não sei nem quantos que látias. Muitos látias, muitos látias. E ganhei uma competição lá do México. Esses daqui são vasos barrocos, feitos antes de Cristo. Ganhei também em uma competição onde, como sempre, ganhei. Não é novidade para ninguém. Aquelas taças lá em cima são banhadas também a ponta dela a ouro. Não gosto de pegar porque são objetos sagrados, né? Trago apenas para me acompanhar nas viagens. Essa daqui é Shiva. Shiva, Shiva banhada a ouro e esvarovs. Que também de uma competição que participei. Aqui tudo, tudo tem um valor sentimental. Não digo aqui, ó. Por exemplo, também é um valor muito grande. Tudo sentimental. Ganhei do Neymar. E isso daqui é uma bebida que nós consumimos antes de fazer a dança. É uma bebida sacrada. E aqui, que é... Não, aqui é chá, muito chá de bebê. Nada, nada. Nada, nada de importante. Tanto faz. Esse daqui, meus caros, é um espaço onde eu me conecto comigo. Onde crio as coreografias das danças antes de fazer as competições. Aqui, eu estou em paz com o mundo e com o meu interior. É onde eu me conecto. Aqui, eu não permito a entrada de ninguém. Aqui, meu canto. Aqui, fico em paz. Mas hoje, hoje, também não vou permitir a entrada de vocês. Porque não poderia, né? Eu seria justa com o meu fã clube. Peço para que vocês esperem. Para vocês verem como eu me conecto. Como eu fico em paz. Dê o meu momento. Eu preciso. E aí, eu preciso. E aí, eu preciso. Nossa, precisa de muito para você ver que a porta está meio que errada. Corta essa parte lá. Depois, a gente faz de novo. Então, vocês viram, né? Conectei-me com a paz do meu interior. Agora, vamos conhecer um pouquinho dos espaços da casa. Aqui é o corredor da paz. Aqui é a cozinha. Onde eu faço tudo o que tem em meu país. Não arrumaram a cozinha. Deixa a cozinha para lá. Vamos para o quarto. Esse quarto não. Esse quarto não. Esse não, que é da bagunça. Vamos para outro. Esse também não está. Não, não filma nada aqui não. Vou me enrolar um pouco aí na sala. Vai para a sala. É, vou mostrar uma coisa aqui. Ah, vou mostrar aqui as coisas que eu como, né? É, alimentação saudável. É, muito salgadinho, tá? Suco só natural. Esses daqui vem concentrados. E alguns chocolates, essas coisas. E o que eu mais amo, Ana, aqui é a minha cachorra que foi ganhada. Foi uma competição também. Ela é super calminha. Um amor. Essa daqui é a Aisha. Aisha, lalala. Olha o tchau para eles. Liga para voltarem em uma próxima. Aisha, lalala. Tchau. Fica quieta, cachorra chata. Já que já conhecemos a nossa participante em sala, é a hora do meu momento preferido da nossa edição. O improviso. Hoje o improviso será dentro da sala de aula. Ou melhor, dentro da pista de dança. Muito bem. Vamos ver como os nossos candidatos se saem dentro da sala de aula. Que vença o melhor. Eu não estou participando, senão eu venceria com certeza. Hoje é o dia e não entendi o que rolou Passou por mim com muita pressa e nem sequer me deu Mais um brinque vai e tanto faz, só deixa acontecer Só vai, para de dançar Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro Grito seu nome e digo Vem cá, vem cá Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro E no seu nome e digo Vem cá, vem cá E no meio da noite sorri pra você Trombou em mim, nem percebi que era pra valer Só um brinque vai e tanto faz e deixa acontecer Só vai, para de dançar Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro Grito seu nome e digo Vem cá, vem cá Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro Perco o choro no escuro Grito seu nome e digo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro Perco o choro no escuro Grito seu nome e digo Vem cá, vem cá Enquanto quero, não me contra o desespero Perco o choro no escuro Grito seu nome e digo Vem cá, vem cá E aí, gostaram da improvisação do dia? Sim? Então vai lá no Instagram da TV Unesp e comenta A Shira é a melhor de todas Brincadeira, produção Então, vocês notaram algo de diferente, né? Sem improvisação? Será? Não? Como vocês são lardinhos Então ache a diferença aí e comenta lá no Instagram da TV Unesp E até o próximo episódio de Morte na Pizza de Dança Toda segunda-feira aqui no canal da TV Unesp Com a melhor apresentadora do Brasil Vocês colocaram o meu vídeo, né, produção? Não, 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 não Música Música Música